Bom, como vender tecnologia para pequenos e médios negócios? Primeiro eu queria começar falando o seguinte, quem algum dia tiver a petulância de chegar para vocês e dizer que vai ensinar vocês a vender, porque, primeiro, levem com muita desconfiança tudo que vier disso. Aqui dentro, provavelmente, dentro desta sala, deve ter alguns milhões de anos de experiência em vendas. Quem é que trabalha com vendas aqui dentro? Bom, quem sou eu para ensinar vocês a vender? O que nós vamos fazer hoje aqui é um exercício daquilo que a gente coletou de mercado, da atuação das revendas no Brasil inteiro. É a coleta do que a gente vê na atuação e do que a gente enxerga que as melhores práticas de outros revendedores podem ser aplicadas. Porque, assim, gente, só tem uma pessoa que pode nos ensinar a vender. E essa pessoa se chama cliente. Então, assim, quer aprender a vender? Vai ao cliente e ouça o que ele tem para te dizer. Ele é que tem condições de te dar as necessidades deles, os anseios deles, e como que tu vai fazer para que a tua venda aconteça. Então, o que nós vamos fazer hoje é muito mais um exercício do que propriamente eu ter a pretensão de ensinar pessoas de vendas com larga experiência a vender. Uma das coisas que nós fomos coletar um pouco no mercado é assim, mais para entender como é que acontece. Obviamente, a gente pode pegar pinceladas da atuação de todas as revendas em diversas situações. Uma delas é a proposta. A proposta comercial que eu envio para o meu cliente final, ela é a concretização do meu contato com ele. Ela é a tradução daquilo que eu estou ofertando a ele. Bom, se eu pego uma proposta e analiso ela, eu tenho uma noção de como que aquele revendedor se porta no atendimento do cliente. E aí nós fomos buscar no mercado alguns exemplos de propostas e trouxemos uma aqui que é muito comum. Nessa proposta, então, eu boto o logo da minha revenda, mando endereçado ao cliente X dentro da empresa tal, numero a proposta, ou seja, eu sou uma empresa organizada, de forma que esse cliente, ao me ligar, ele vai identificar pelo número da proposta, eu vou conseguir localizar rápido a proposta que eu mandei para ele. E eu começo, então, fazendo uma descrição do produto. Deixa eu ver se eu consigo botar na tela cheia aqui. Vamos ver. Vamos tentar dar uma lida aqui. A gente, obviamente, está pegando um produto hipotético, com uma série de descritivos daquele produto. Então, eu vou botar uma foto desse produto e vou começar a descrever ele. Leitura real de 360 graus. Legal? Software decodificador agressivo. Cara, eu estou com medo de comprar esse troço, ele é capaz de me bater. Decodificas códigos RSS-14. Isso é nome de fuzil, só pode ser. RSS-14, deve ser fuzil russo, RSS. Porta auxiliar para leitor manual. Capacidade de ter balança integrada. Bom, e aí por afora. Senhores, vamos pegar, vamos trocar de sapato com o cliente, vamos sentar no lugar dele e vamos ler isso aqui. O que essas coisas dizem para esse cliente? Nada. Não me respondam, mas pensem. Quantos de vocês fazem esta proposta de copiar e colar da internet alguma característica técnica e mandar para os seus clientes? Quantos de vocês, dos seus vendedores, das suas equipes? Isso é uma agressão, senhores. Isso é uma agressão que se faz com o nosso cliente. Ou seja, eu vendo produto de tecnologia, eu conheço de tecnologia, e eu mando um monte de terminologias e coisas que não dizem nada para esse meu cliente. Bom, vamos continuar na proposta. Aqui tem uma série de descritivos, ainda técnicos, a respeito do produto. Lá no final, eu termino a proposta dizendo assim, Ah, tu estás me cotando a quantidade de uma peça, o valor unitário desse produto é R$ 5.000, o valor total é R$ 5.000, ali tem um erro, provavelmente, da nossa equipe de digitação, e as condições de pagamento são 30 e 60 dias. Porto Alegre é uma revenda lá do Sul e assinou. Legal. Senhores, será que é essa a proposta que o meu cliente está esperando? Será que eu tenho condições, então, de me diferenciar? Ou eu estou resumindo tudo a preço? Da maneira como eu estou me posicionando aqui, é impossível que o cliente não considere negociação de preço. É impossível que eu leve outra mensagem para ele que não vou cotar com todo mundo. Porque o que ele está me vendendo é produto, ponto. Ele me mandou um código de produto com a descrição disso e não me falou mais nada. Ele vai cotar e, cara, a negociação vai virar preço e condição de pagamento. Gente, obviamente, quando a gente mostra isso, pode levantar alguém e dizer eu não trabalho assim. Então, o que a gente está tentando passar é a experiência do que a gente enxerga da grande parte do que as revendas fazem. Tem, com certeza, gente que se diferencia no seu trabalho. Vamos tentar percorrer o negócio de um cliente hipotético que seria um supermercado. E vamos tentar, nessa caminhada nossa, tentar identificar exatamente como é que a gente traduz para esse cliente a nossa proposta de produto, de trabalho, de atendimento. Vamos olhar para o frente de caixa. Eu tenho que traduzir para ele o que o meu produto agrega para ele. Aquela 360 graus de leitura, aquele software decodificador agressivo, o que significa isso? Por que isso, eu investindo o meu dinheiro vai me trazer algum benefício e retorno? Então, essa é o grande, a grande missão nossa é vincular o que eu tenho para vender com os desejos do cliente. Porque a partir do momento que eu atender alguma necessidade ou satisfazer alguma, ou resolver algum problema dele, ele, então, estará disposto a botar a mão no bolso e pagar por aquilo. Então, eu imagino, vamos imaginar vários desejos dos clientes. A gente poderia fazer uma enquete aqui, relacionando, mas pelo tempo não dá. Então, vamos lá. O que a gente imaginou? Uma das coisas importantes que o cliente hoje deseja é o seguinte. Eu quero ter uma imagem de estabelecimento moderno. Eu quero ter qualidade de atendimento. Ficar demorando para atender, não ter produto na prateleira para vender, tudo isso degrada a minha qualidade de atendimento. Eu quero ter qualidade, porque o mercado é competitivo e eu preciso ter qualidade, que senão o cliente vai optar por outro estabelecimento. Eu quero ter facilidade de treinamento. Opa, essa eu não tinha pensado. Por quê? Eu vou lá, instalo um software, instalo um equipamento, instalo tudo e aí eu tenho que pegar aquela senhora que trabalha lá, de mais idade, que não conhece tanto informática, e eu vou ter que treinar ela que Alt F5, dois pulinhos, faz pagamento em caixa, faz pagamento em cartão. Eu vou ter que ensinar ela e decorar 50 shortcuts, 50 caminhos de tecla lá, para ela conseguir acessar as funções de sistema.